Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo que é mostrando os meus acessórios. Tipo, ninguém pediu, mas me deu na telha e eu quis fazer. Os meus acessórios... e eu tô gravando com flash porque... Aqui onde eu tô tá muito escuro, então eu vou ficar com flash mesmo. Os meus acessórios, eles ficam nessa caixa, é bem grande, tipo, com a minha mão assim, ela é bem grande. Essa caixa, ela geralmente fica aqui, onde tá até o meu zelfo, e uma caixa que tem... O que que tem aqui, gente? Nem eu lembro. Tem... Ah, tem minhas unhas. Voltando ao foco do vídeo. Aí aqui, tirando a tampa da caixa, tem os meus acessórios. São bastante até, eu admito, que... Aí aqui, eu coloco os acessórios grandes. Dizem que nem... Aqui tem um negócio, onde tá aqueles meus bichinhos que vêm com os hipogrifos. Tá o meu armarinho do castelo. Minha Applejack do Burger King, que eu acho que eu nunca mostrei ela aqui. Meu livro do castelo da Twilight. Esse carrinho que vem com a Pinkie Pie articulada. E esse outro carrinho de nuvem, que dá a Twilight do castelo. Aí tem alguns bichinhos, bichinhos, ó. Umas pôneis do Kinder Ovo. Que eu também acho que eu nunca mostrei elas aqui. E tem mais uma aqui. Pera aí. Essa daqui. Também tem aqui o fogão da Senhora Cake. A mesa da Senhora Cake. E é de acessório grande, é isso? Ah, tem a penteadeira também. Então, aqui estão os meus outros acessórios. São meio que bastante até. A carrocinha da Lily Blossom. E o patinho da Lily Blossom também. A Filomena. O ratinho da Pinkie Pie. É, dá pra ir dando uma olhada geral, assim. Tipo. Que não vai dar pra me mostrar um a um. Dizer de qual pônei que veio. Mas, é. O quadro. O arquinho da Pution Nova. Aqui, nessa coisinha de alumínio da Brasil Cacau. Em cima tem o vestido da Cadence. E as asas da Kendall Trimble Power. Aí, abrindo. Tem as conchas dos hipogrifos lá. E essas pôneis do Ovo de Páscoa. E tem essa aqui, que é fake. Tem a cápsula da minha, aquele Mark Crew, da DJ. Isso aqui, que veio, tipo, embalando a cápsula. E muitos pentes. E aqui, também tem os folhetinhos. Tipo. Pera aí, eu vou abrir ele. Aqueles folhetinhos, assim. Que tem as pôneis, tipo, da coleção. Tem mais alguns ali. E, bom, galera. Esse foi o review dos meus acessórios. E espero que tenham gostado. Tchau! Eu tô passando aqui no começo do vídeo pra dizer que eu esqueci de dois acessórios. Que é esse aqui, a coroa do Shining Armor. E esse vestido da Twilight do filme. E foi isso. Tchau! Tchau! Vamos lá.